Paulo, que notícia é essa? Ronaldo Fenômeno aportou aqui em Belo Horizonte no sábado e assinou o contrato. Comprou o Cruzeiro, é isso? Comprou o Cruzeiro, Edgar. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Na última participação minha aqui, eu falei que na sexta-feira, na última sexta, iria acontecer uma assembleia no Cruzeiro para votar a mudança do estatuto, onde os acionistas, os associados do clube, poderiam aprovar a mudança para que até 90% das ações fossem vendidas. Essa mudança só não foi aprovada como no sábado já anunciou o comprador. É o Ronaldo Fenômeno. Em 1994, o Cruzeiro vendeu o Fenômeno. Em 2021, o Fenômeno comprou o Cruzeiro. É assim, é um roteiro de filme, né, Edgar? É verdade. É um roteiro de filme. O Ronaldo, aí, eu considero que é o jogador na história do futebol mundial que deu a maior reviravolta na carreira. Nem todo mundo tachou ele como um aposentado. Em 2002, ele foi, decidiu a Copa para a gente, recuperou da lesão e foi o jogador que foi. E agora compra o Cruzeiro por R$ 400 milhões. Porém, Edgar, tem algumas questões aí e eu pesquisei muito durante esse final de semana, ouvi alguns comentaristas, principalmente o pessoal lá da Rádio Tetiaia. R$ 400 milhões estão enunciando, porém, o valor é muito maior, Edgar. Por quê? O Cruzeiro, ele tem uma dívida de R$ 1 bilhão. Então, o Ronaldo vai fazer um aporte financeiro de R$ 400 milhões ao longo de vários anos. É muito bom deixar isso claro. Para esse ano de 2022, serão investidos R$ 50 milhões apenas. Porém, ele é um devedor solidário. Ele assumiu a dívida do Cruzeiro. Então, a compra saiu por R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões, se a gente for pensar. E, Edgar, é interessante o seguinte, nesta compra, nessa mudança de associação para a Sociedade Anônima de Futebol, tem alguns pontos que devem ser levantados. O Cruzeiro, ele tem toda receita que entrar no clube agora sob a administração do Ronaldo, 20% dela vai para um fundo de pagamento desta dívida dos credores. O Cruzeiro, ele tem 10 anos para pagar toda essa dívida. Então, é um caminho longo, é um caminho árduo. A torcida do Cruzeiro está esperançosa, recuperou essa confiança de que o time vai voltar a ser grande, a competir. Porém, pode ser que isso demore um pouco. Pode ser que não volte a ser já agora em 2022. Até porque a gente sabe, Edgar, que o Ronaldo, ele é um empresário, ele já tem um time. E ele é um empresário muito pé no chão. O time dele, que ele já possui, é o Real Valladolid. O Real Valladolid, ele é um time médio, pequeno médio lá da Espanha. E ele está reestruturando o Valladolid. O Valladolid também tinha uma dívida muito grande. E ele investe muito em jogadores jovens, com potencial de revenda. E isso leva tempo para o time alcançar o seu equilíbrio fiscal novamente. Então, eu acredito que no Cruzeiro ele vai fazer algo semelhante. Até porque ele precisa pagar essa dívida. A dívida antiga, ela não sumiu com essa mudança para a sociedade anônima de futebol. Ela continua existindo. Então, ele precisa pagar ela. E aí, Edgar, é o seguinte. Esses R$ 50 milhões, que serão aportados agora, em 2022, ela será para pagamentos de dívidas e também para investimentos urgentes no departamento de futebol, como a contratação de jogadores e também pagamentos de multas. O Cruzeiro já contratou 10 jogadores, porém ele tem uma dívida na FIFA de R$ 22 milhões, que o impede de registrar novos jogadores. Então, esse dinheiro inicial vai ser para pagar essas dívidas, investir no departamento de futebol e montar um time minimamente competitivo para poder subir para a Série A, colocar o Cruzeiro novamente no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Paulo, eu acho que foi muito interessante isso. Parabenizar o Ronaldo pela expertise dele que ele tem no futebol e pela visão que ele tem de empreendedor, que é do mundo do esporte. E isso traz um alento para o torcedor cruzeirense. A gente vem aí vendo a situação do Cruzeiro de um tempo para cá, aquela situação de desvio de dinheiro, diretoria, corrupção, uma série de coisas. O Sérgio entrou com a maior boa vontade e empenho do mundo e encontra aí de muitas dificuldades ainda. Agora, parece que as coisas estão vendo ali uma luz no fim do túnel, que é o que todos nós esperamos, né? Exatamente. Essa compra para o Cruzeiro e para os credores do Cruzeiro, ela é excelente. Do modo que estava, do modo associativo, era impossível. O próprio Sérgio Rodrigues falou isso, que era impossível o Cruzeiro voltar a ser do tamanho que era. Era impossível pagar, porque ele pagava uma dívida, apareciam outras dessas. Ele acertava uma pendência na FIFA de registrar jogadores, apareciam outras tantas. Então, era como se ele estivesse enxugando gelo aí. Então, com essa SAF, pelo menos agora a Justiça vai parar de bloquear os valores do Cruzeiro. Então, isso vai possibilitar que o Cruzeiro gire, né? E contrate alguns jogadores, monte um time competitivo e volte a brigar aí nos grandes campeonatos. Para o Ronaldo, ele assumiu todo o risco. Ele é muito corajoso aí. É, sem dúvida. E também não podemos deixar, esquecer dos empresários que vêm aí lutando também com o Cruzeiro. Podemos citar aqui, que tem empreendimentos aqui em Piuí e na região, o Pedro, do supermercado BH. É, todo mundo agora vai querer atrelar sua imagem ao Ronaldo, ao Cruzeiro. E isso vai possibilitar novos investidores, patrocinadores. A gente vai falar mais sobre isso amanhã.